Olá, bom dia! Revisão das regras de segurança e saúde do trabalhador deve gerar economia de 20 bilhões de reais por ano ao setor produtivo. Mudança também no e-social. O preenchimento do formulário foi simplificado. E veja também, hoje é o dia do aviador e da Força Aérea Brasileira. Mesmo com a pandemia, a FAB já transportou 170 órgãos para transplante neste ano. Sexta-feira, 23 de outubro de 2020, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. O sistema produtivo brasileiro deve economizar 20 bilhões de reais por ano com a revisão de regras de segurança do trabalhador. O governo revogou portarias para tornar o ambiente de negócios mais simples e anunciou uma norma diferenciada para trabalhadores rurais. Menos burocracia. Esse foi o lema do governo federal ao anunciar o projeto Descomplica Trabalhista. 48 portarias com regras consideradas obsoletas foram revogadas pelo Ministério da Economia. A ideia, segundo o governo, é reduzir o chamado custo Brasil e gerar mais emprego. A economia para o setor produtivo chega próximo a 20 bilhões por ano só da revisão dessas normas administrativas. Também foram alteradas regras trabalhistas do campo, que regulamentam a saúde e a segurança dos trabalhadores rurais. Uma das principais mudanças é o fim da exigência de aplicação de normas urbanas no meio rural. Com pequenas mudanças que permitem que nós não apliquemos o que historicamente vinha acontecendo, toda a regulamentação urbana no meio rural. Não faz sentido você ter o mesmo tipo de exigência, por exemplo, com relação ao trabalhador, com relação à exposição ao sol. São questões diferentes que precisam ser tratadas diferentes. A norma regulamentadora 31, assinada pelo ministro Paulo Guedes durante a cerimônia, permite, por exemplo, que o produtor rural com até 50 empregados, utilize uma ferramenta gratuita de avaliação de riscos que será disponibilizada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Antes, ele tinha que preencher vários planos e formulários. Alguém que tem seis vaquinhas e está tirando leite, precisava de contador, precisava de preencher um formulário com duas mil perguntas. Quer dizer, isso é um absurdo. E se não fizesse isso, ainda recebia multa. E o ministro ressaltou que a simplificação da legislação continua com outras mudanças, que serão anunciadas nos próximos dias pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele vai, daqui a uma ou duas semanas, anunciar duas mil simplificações, algo que nunca foi visto no país. E o E-Social simplificado foi outra medida anunciada pelo governo. A mudança, que faz parte do programa Descomplica Trabalhista, torna mais fácil o preenchimento do formulário. A intenção é dar agilidade e segurança para microempreendedores individuais, empregados e empregadores. O E-Social é o sistema em que o empregador registra, acompanha e gera os encargos trabalhistas do seu empregado. Kênia Moraes diz que a plataforma facilita a vida e garante direitos para o trabalhador. Eu uso o E-Social para registrar os direitos trabalhistas da minha empregada doméstica. Eu acho bem mais prático, porque posso pagar numa só guia todos os direitos. E claro, se facilitar ainda mais esse registro, com certeza beneficiará a todos. E o governo anunciou que está simplificando ainda mais o sistema. Entre as mudanças, agora o empregado poderá ser identificado apenas com o CPF. Não vai mais ser necessário informar o PIS e PASEP e números de RG, por exemplo. Dentro do novo E-Social, a gente está basicamente reunindo 11 obrigações distintas. O sistema já era assim, mas agora de uma maneira muito mais leve e simples, olhando só para as obrigações que advêm efetivamente da lei e não que foram impostas ali pelas diferentes burocracias dos ministérios ao longo do tempo. Além disso, o empregador poderá registrar os funcionários no momento da inscrição da empresa em uma junta comercial. Os módulos de empregador doméstico e microempreendedor individual ganharam um assistente virtual. E para eles, o 13º salário será lançado automaticamente no sistema. Existem hoje 5 milhões e 700 mil empregadores cadastrados no E-Social. É uma cultura que a gente cria dentro da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho para que possamos alterar, para que possamos desburocratizar, para que possamos facilitar a vida do brasileiro, seja ele empreendedor, seja ele trabalhador. A contadora Alessandra Amorim aprovou as mudanças promovidas no E-Social. Isso facilita muito a vida do empresário, do contador e do colaborador. Então eu vejo assim como muitas vantagens essas alterações, tirando a burocratização dos serviços da gente. Famílias de baixa renda vão ter acesso ao sistema bancário sem custos adicionais. Foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro a poupança social digital. Nós vamos então ao Rio de Janeiro. O repórter Maurício de Almeida tem as informações para a gente. Olá Maurício, bom dia para você. Olá Roberto, bom dia. Com a sanção da lei pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, a poupança digital, que a princípio foi criada apenas para o pagamento do auxílio emergencial, passa a ser permanente. Ela também vai poder ser utilizada para o recebimento de outros benefícios, como o saque do FGTS, o abono salarial e além de benefícios estaduais e municipais. A grande vantagem da poupança digital é que o cliente não paga nenhuma tarifa de manutenção. Ele pode realizar três transferências eletrônicas por mês, além de realizar também o pagamento de boletos bancários. O limite máximo para a utilização de movimentação da poupança digital é de R$ 5 mil por mês. A Caixa vai ser responsável pela operação das contas da poupança digital. Muito bom, Maurício. Obrigado pelas informações. Novos diplomatas brasileiros se formaram no Instituto Rio Branco. Além de representar o Brasil lá fora, o diplomata negocia e defende os interesses nacionais. São 27 novos diplomatas que agora vão representar os interesses do Brasil no exterior, cuidando de assuntos como paz, segurança, economia, finanças e direitos humanos. A cerimônia no Itamaraty é um rito de passagem que marca a entrada na vida profissional. Um reforço para dar continuidade às recentes conquistas alcançadas na política externa. Esta política externa severina, digamos assim, tem conseguido resultados. Concluímos acordos comerciais com as maiores economias do mundo, como a União Europeia e Estados Unidos. Restauramos as relações com países de alta tecnologia, como Israel e o Japão. Criamos parcerias com grandes centros de capital, como a Arábia Saudita e Emirados Árabes, que nos trazem novos investimentos. O presidente Jair Bolsonaro lembrou que cada um dos novos diplomatas é um pedaço do Brasil e que é preciso realmente mostrar os avanços que estão acontecendo no país. Precisamos de cada vez mais que os senhores mostrem ao mundo que o Brasil está fazendo o que é certo. Que nós estamos reformando nossa economia. Estamos cortando gastos, fazendo reformas, combatendo a corrupção pelo exemplo. O presidente também condecorou diversas personalidades com medalhas da Ordem de Rio Branco. Ela foi criada em 1963 e é o mais alto reconhecimento da diplomacia brasileira. Hoje é o dia do aviador e também da Força Aérea Brasileira. A data marca o primeiro voo de Santos Dumont no 14 Bis, há 114 anos. E tem comemoração aqui na capital federal. Nós vamos então à base aérea de Brasília com a repórter Márcia Fernandes. Olá Márcia, bom dia para você. Oi Roberto, bom dia para você, bom dia para todos. Pois é, eu estou aqui na base aérea, hoje é dia de festa aqui na base aérea de Brasília. E daqui a pouquinho o presidente Jair Bolsonaro participa dessa solenidade, dessa comemoração ao dia do aviador e também ao aniversário da Força Aérea Brasileira. E hoje, como você disse, faz 114 anos do primeiro voo do 14 Bis. Foi no dia 23 de outubro de 1906, o 14 Bis fez seu primeiro voo em Paris, na França. Esse voo foi coordenado pelo Santos Dumont e o 14 Bis, ele percorreu 60 metros em 7 segundos a 2 metros do chão. E esse fato histórico, ele foi presenciado por um comitê, uma comissão oficial do Aeroclube da França e também por mais de mil espectadores. E foi um fato que mudou a história do Brasil e também do mundo. E a Força Aérea Brasileira, ela tem como missão integrar, manter a soberania do Brasil e integrar e defender o país pelo ar. E os aviadores da Força Aérea Brasileira estão espalhados em vários pontos do país. E olha, nessa solenidade aqui hoje, a grande expectativa é com o lançamento de um caça, o Gripen. Esse é o primeiro caça de 36 aeronaves que chegam aqui no país. Ele foi fabricado na Suécia com a participação de técnicos e engenheiros brasileiros. Vamos conhecer mais sobre essa aeronave na reportagem de Luciana Colares. Ele é imponente. No solo, chama a atenção pelo tamanho e pelas peculiaridades de um caça. No ar, é o barulho que impressiona. O caça multimissão Gripen atinge duas vezes a velocidade do som e nove vezes a força da gravidade quando está em manobra. Ele vai ser usado pela FAB no controle do espaço aéreo, ataque e reconhecimento. O jato vem para reforçar a capacidade operacional na defesa da soberania nacional e é capaz de carregar mais de sete toneladas de bombas e mísseis. Representa muito para a Força Aérea Brasileira, representa muito para o Brasil, pois ela está trazendo não só defesa aérea, mas está agregando a indústria nacional junto com o desenvolvimento desse programa. O Gripen chegou ao Brasil no dia 20 de setembro. O tenente-coronel aviador Cristiano foi o primeiro a pilotar o jato, ainda lá na Europa. O voar o Gripen Eco pela primeira vez foi uma experiência muito marcante. Representou não apenas um marco importante para o projeto, como também foi o ápice de seis meses de intenso trabalho e preparação para aquele momento. O caça deve entrar em operação em 2021. A produção dessas aeronaves inicialmente está ocorrendo na Suécia, com três aeronaves. Na sequência teremos mais oito aeronaves sendo iniciadas a produção na Suécia e concluídas no Brasil. E as últimas 15 aeronaves serão produzidas integralmente dentro das instalações da empresa Embraer, no conjunto com todas as empresas que estão participando do desenvolvimento do programa Gripen. E outra missão da Força Aérea Brasileira é o transporte de órgãos para transplantes. Só neste ano, a FAB já transportou 170 órgãos. Mesmo com a pandemia, o número já é maior que todo o ano passado. Quem vê a Alícia hoje concentrada nos livros ou vaidosa, caprichando no batom? Não imagina que a menina teve que lutar pela vida com apenas dois anos de idade. Em 2011, a Alícia foi diagnosticada com miocardiopatia dilatada e ela teve indicação de transplante. E a vitória só foi possível com o coração novo para a Alícia e a ajuda da Força Aérea Brasileira. No dia 8 de fevereiro de 2012, logo cedo, a notícia de um coração chegou para a gente e foi assim... A gente não consegue nem explicar o que a gente sentiu no momento. A nossa equipe da TV Brasil acompanhou essa história e registrou o agradecimento emocionado de Gisele à equipe da FAB em 2019. Desde 2017, a FAB passou a disponibilizar exclusivamente uma aeronave 24 horas por dia para levar os órgãos ao local onde está o receptor. O pedido para transporte é demandado pela Central Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde. De janeiro a setembro deste ano, a Força Aérea já transportou 170 órgãos ou tecidos. Mesmo com a pandemia, o número já é maior que todo o ano passado, quando a FAB transportou 167 órgãos. Nos últimos quatro anos, a FAB já ajudou a salvar 933 vidas. As asas que controlam, que defendem e que entregam o território nacional são as mesmas asas que levam esperança aos brasileiros que mais precisam de ajuda. Nós só temos a agradecer por esse trabalho e dedicação da Força Aérea Brasileira. O Brasil em Dia termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Uma ótima sexta-feira e um bom fim de semana. Tchau! Legenda Adriana Zanotto